vídeo em gravando estamos aqui no samba de Oda vamos fazer uma visitinha aqui no local de acampar para a gente ver como é que funciona local muito bonito bonito não é uma aula de Obrigado. Tem lugar até pra fazer barbecue, ó. Cada lugar tem um, né? Pois é. Legal aí, hein? Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Acho que já chamou o local pra campar aí. Que legal aí. Já lembro. Vem. 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 Vem.